Ana Rickman exibe corpo de boneca em fotos de biquíni e impressiona a web. A apresentadora colecionou elogios em post sensual. Ana Rickman, apresentadora, chocou internautas ao compartilhar cliques em uma espreguiçadeira de biquíni, deixando em destaque o corpo de boneca conquistado. Os elogios foram inevitáveis. Linda, eu amo esse biquíni maravilhosa, não faz isso comigo Aninha, você não cansa de ser linda? Deusa, mulher linda e maravilhosa, dispararam. Nem tudo são flores. Recentemente a apresentadora passou por um susto com o box do banheiro, que simplesmente estourou em suas mãos. Gente, eu passei por um livramento agora, juro. Eu levei alguns minutos para me restabelecer. Foi um susto que aconteceu comigo, eu estava saindo do banho, e a porta do meu box, na hora que eu fechei, estourou inteirinha em cima de mim. Juro. Foi a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida, disparou. E aí pessoal, gostaram das fotos da Ana? Deixe seu comentário abaixo. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. E aí